Olá, na edição desta quinta-feira do TV Esportes você vai conferir Gaúcho Rafael Matos disputa esta tarde uma vaga nas semifinais na chave de duplas do ATP 250 da Argentina As gurias da dupla Granal goleiam no Brasileirão Sub-20 de futebol feminino e lideram seus grupos E uma conversa com Dimas Costa, secretário em exercício do Esporte e Lazer do Estado Bom dia, muito bem, hoje vamos abrir o programa falando de tênis porque o gaúcho Rafael Matos está fazendo bonito na chave de duplas do ATP 250 da Argentina O tenista porto-alegrense e o seu parceiro colombiano Nicolas Barrientos já estão nas quartas de final da competição disputada em piso de Saibro em Buenos Aires, capital do país vizinho Nesta quinta-feira, Matos e Barrientos voltam à quadra em busca de um lugar nas semifinais do torneio Pela frente, vão ter uma dupla 100% espanhola Roberto Carvalho Esbaena e Raume Munar Ontem, o gaúcho e o seu companheiro bateram de virada os argentinos Máximo Gonçalves e André Molteni que eram os cabeça de chave número 2 do torneio Os jogadores da casa, que vinham de um título em Córdoba na semana passada dominaram amplamente o primeiro set e garantiram uma vitória fácil por 6 a 1 O segundo set foi mais equilibrado No final, o triunfo ficou com Matos e Barrientos por 6 a 3 Aí, a decisão da partida foi para o chamado Super Tie Break O brasileiro e o colombiano chegaram a abrir 8-2 neste terceiro set Permitiram um empate em 8-8 mas conseguiram fechar em 10-8 após uma hora e 35 minutos de disputa Muito bem, aqui no TVA Esportes Vamos falar de esportes Esportes no verão, esportes o ano todo É isso aí, porque a gente está recebendo o Dimas Costas Secretário em Exercício de Esporte e Lazer aqui do Estado E a gente vai falar sobre a Operação Verão Total Bom dia, secretário Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no TVA Esportes Falar sobre essas atividades São atividades gratuitas E que a van, vamos dizer assim, da Operação Verão Está percorrendo o Estado todo Nesse momento está no verão, está no litoral Percorrendo cidades no litoral e distribuindo Vamos dizer assim, praticando muita atividade física Conta para a gente como é que está acontecendo Todas essas atividades aí para a gente Bom dia, Marcelo Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham aqui Dizer para lá, primeiramente, que é uma honra participar do programa de vocês De toda a audiência de vocês E principalmente para falar da nossa Secretaria da Secretaria de Esporte Desse programa muito importante Marcelo, durante o veraneio o governo do Estado está presente com diversas secretarias Que é para onde vai uma grande parte da população gaúcha E a nossa Secretaria do Esporte também participa com a van do esporte Então levamos atividades para toda a família Desde o brinquedo para as crianças, como o quadro de beach tênis, frescobol Então tem o brinquedo para a criança Mas tem atividade para o pai, para a mãe, para toda a família Já passamos por mais de oito praias Agora estávamos no Carnaval em duas praias Em Bé e Tramandaí, estive presente lá Anteriormente estivemos em Cidreira E agora estamos indo para Xangri lá E depois vamos estar fazendo Laranjal e encerrando na Praia do Cassino Mas não necessariamente são atividades que só no final de semana Elas também tem em outros dias da semana Muitas vezes tem o final de semana, que é um foco principal Mas acontece em outros dias da semana também essas atividades Acontece e acontecem de forma gratuita É bem legal que às vezes as pessoas chegam e perguntam Eu estava lá agora no Carnaval As pessoas perguntam, mas é gratuito mesmo? Não, gratuito Pode brincar, pode se divertir As crianças podem brincar aqui o tempo que acharem necessário A gente sempre se coloca na beira-mar, ali perto do mar Então a família pode ir ali, tomar seu chimarrão Seus filhos podem estar brincando Antes de ir para o mar Ou após voltar do banho Tem entretenimento para toda a família ali É bem legal Bom, tu disse que esteve presente, vamos dizer Agora no Carnaval Como é que tu tem percebido o feedback dos veranistas Do público em geral, das próprias crianças Como é que eles têm visto essas atividades Até porque isso aí é um incentivo ao esporte Não só no verão, para as pessoas praticarem o esporte o ano todo É, tem sido visto com muito bons olhos Também tem a parceria com o CREF Conselho Regional de Educação Física Que a gente até orienta Sempre pratiquem esportes, exercícios com profissionais habilitados Então nós temos oficinas que são comandadas pelo CREF Aulas de ginástica, com música Então as pessoas recebem Como tu falaste bem Tem pessoa que pratica esporte o ano todo, exercício E chega ali no litoral, quer fazer na beira-mar o seu exercício E a gente está proporcionando isso E principalmente, o mais importante, com profissionais habilitados Sim Bom, tu falou de algumas atividades A gente está tendo aí umas imagens dessas atividades Que são realizadas junto das crianças aí Bom, para a gente, só para ter uma ideia Tem beat tênis, tem voleibol Eu vi ali que tinha jogo de xadrez ou de damas ali Quais atividades que são propostas na beira desse momento? São vôlei de praia, frescobol O xadrez, como tu falaste Oficina de pintura para as crianças E aí tem os brinquedos pula-pula, escorrega Como eu falei, a nossa intenção é atividade para a família toda O pai e a mãe vão com o filho Tem brincadeira para os filhos, mas também tem Mas não necessariamente que são atividades de competição Não necessariamente, porque quem está jogando no beat tênis Está jogando no voleibol, vai ali para competir Vai realmente praticar o exercício Pode acontecer umas rixas Vou ganhar de time, nada demais Uma brincadeira sadia, é claro Mas também eu costumo dizer, quem pratica esporte, ele vai sair lá da fila do SUS, da fila do posto de saúde Quem pratica exercício físico, isso a gente quer proporcionar para as pessoas Mas sempre repetindo, sempre procurem, principalmente para ginástica, exercícios de força, profissionais habilitados Marcelo, é muito importante a gente alertar isso Exato, isso é a orientação que vocês têm passado durante todo o verão E que as pessoas têm que procurar justamente profissionais para te orientar Até porque pode causar algum trauma, uma situação futura, que não é o que importa É realmente a prática do exercício Bom, tu falaste que vai até março, vai até Xangrilá Quantas cidades já foram visitadas? Quantas pessoas aproximadamente foram atendidas nesse período até o momento, até o carnaval? E se existe possibilidade também dessa van percorrer outras cidades aí ao longo desse ano de 2024? Uma boa pergunta, Marcelo A van, esse nosso programa vem desde 2021 já Nós já passamos por mais de 230 municípios e atingimos mais de 30 mil pessoas As pessoas perguntam, me perguntaram muito lá no litoral Tá, mas e depois do verão? Como faz? Sim Depois do verão, prefeituras, escolas, entidades Podem nos contatar através do e-mail, já vou passar o e-mail aqui Para poderem estar chamando a van do esporte Já tivemos em diversas escolas, já têm pedidos para depois de março E a gente vai estar participando dentro da nossa agenda Nos chamando, nós fazemos questão de estar presente aí nos eventos O Festival de Balonismo agora já nos solicitou Isso, e Torres vai começar agora É o Festival Internacional ainda Isso, já foi solicitado Então, bem legal, a gente já está atingindo um público muito importante As pessoas estão gostando, estão aprovando, estão chamando para o seu município A nossa ideia é passar no estado do Rio Grande do Sul todo E todo o estado do Rio Grande do Sul Legal Bom, então, mas não necessariamente serão por escolas Não necessariamente podem ser eventos Mas podem ser outros locais, a própria prefeitura Por exemplo, praças de cidades do interior ou outras cidades Isso não necessariamente nas escolas ocorrerão essas atividades Não, não necessariamente A prefeitura da cidade tem um evento lá do aniversário do município Ou qualquer outro tipo de evento Evento do esporte Quer chamar a VAM? Nos contata aqui Claro, o todo O e-mail é van.rs.gov.br Van.rs.gov.br Nos chamou ali, manda o e-mail A gente vê a disponibilidade da data e se faz presente No seu município, na sua entidade, na sua escola Legal O legal é como a gente falou anteriormente Sobre o fato de que a VAM vai percorrer o ano todo Desde 2021 está percorrendo Mas é o incentivo ao esporte, não só no verão O ano todo E vai incentivando o pessoal a praticar E descobrir outras modalidades Muitas vezes o pessoal só conhece o futebol, por exemplo Mas não, existem outras atividades como o vôleibol Tem o vôlei de praia, o pit tênis Ou até mesmo essas atividades podem se modificando também à medida que Vai percorrendo o ano Às vezes se modifica também essas atividades que são colocadas em prática, não? Com certeza Vai se modificando A gente está querendo aprimorar cada vez mais E também, às vezes, a pessoa que chama pode querer um tipo de esporte específico Um tipo de jogo específico A gente vai se adaptando Sempre para melhor atender a população E para ter a presença do governo do estado Do incentivo do esporte para todos O governador sempre diz que ele quer esporte para todos lá na nossa secretaria Maravilha Dimas Costa, secretário em exercício aí Da Secretaria de Esportes e Lazer do estado Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui Um ótimo dia e bons trajetórios aí, né? Boa viagem com a VAM Valeu, obrigado Muito obrigado Espero encontrar todos aí em algum local do estado com a VAM E deixar aqui também um abraço do nosso secretário titular da Lei de Deus Que se encontra em férias nesse momento Que é o grande líder desse processo todo Aproveitando aí Obrigado mais uma vez Quarta-feira de goleadas das gurias do Grêmio e do Internacional No Brasileirão Sub-20 de futebol feminino Com campanhas perfeitas até aqui A dupla lidera os seus grupos Começamos pelas coloradas Que não tomaram conhecimento das rivais do Santos no CT Rei Pelé No final da partida, vitória categórica do time gaúcho por 6 a 2 As meninas do Inter até saíram perdendo Mas viraram o marcador ainda no primeiro tempo No intervalo, as alvirúbras já venciam por 4 a 2 Yasmin, Joana por duas vezes Mika, Ketlin e Lohani Marcaram os gols das coloradas no litoral paulista Com seis pontos em duas rodadas O Inter comanda isolado o grupo B do Brasileirão Sub-20 Na chave A, o Grêmio também brilhou na quarta-feira Despachando a ferroviária por 4 a 1 no CT Hélio Dourado Destaque para a atuação de Gisele Autora de três gols em Aldorado do Sul Brito marcou outro tento das tricolores Também com 100% de aproveitamento As gremistas lideram o grupo com seis pontos E na próxima rodada, no dia 13 de março Tem Grenal comando das coloradas Do Sesc Protasio Alves em Porto Alegre E a quarta-feira de cinzas Não foi nada boa para o Caxias e para o União Coríntias Na Liga Nacional de Basquete Os dois times gaúchos foram derrotados fora de casa Jogando em São José dos Campos O União Coríntias não resistiu ao time da casa E perdeu na abertura da 17ª rodada do NBB Os gaúchos fizeram um bom primeiro quarto Equilibrado, vencendo com parcial de 30 a 27 Depois só deu São José Dominando o confronto até o fim E confirmando a vitória por 111 a 86 Figueiredo, do São José, fez 41 pontos Maior número em um só jogo dessa edição do NBB Agora, a equipe Santa Cruzense viaja para a Mogi das Cruzes Também no interior paulista Onde amanhã enfrentam o Mogi Basquete A bola vai subir a partir das 8 da noite Também no interior paulista O Caxias Basquete entrou em quadra como favorito No confronto diante do Lanterna Mogi Mas depois de um começo equilibrado A equipe de Rodrigo Barbosa foi mal no segundo tempo E viu a equipe de São Paulo sair da quadra com a vitória Por 81 a 74 Este foi apenas o quarto triunfo do Mogi Em 24 jogos na competição Já o time caxense chegou a 17 derrotas E apenas 8 vitórias A equipe perdeu a chance de melhorar o aproveitamento E subir na tabela para evitar um duelo mais duro na próxima fase Em caso de classificação O Caxias Basquete volta a atuar em São Paulo Amanhã à noite diante do São José E apesar do mau tempo ter cancelado uma das etapas programadas Do Sul Brasileiro de parapente Definem não os campeões Foram definidos os campeões em Sapiranga A competição foi realizada no Morro do Ferrabras No Vale dos Sinos De sábado até terça-feira No último dia Com chuva A prova foi cancelada pela organização E teve seus campeões definidos Na categoria Open A principal do Sul Brasileiro Vitória de Luciano Horn Seguido por Lucas Becker e Gustavo de Oliveira A etapa única da prova Reuniu cerca de 60 pilotos Do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Como eram necessários Dois dias de provas válidas E foram realizados três As notas foram apuradas E os troféus distribuídos Nas quatro categorias Além da Open Também na Light Sport e Serial Vamos ficando por aqui TV Esportes volta amanhã 15 para o meio-dia Até amanhã Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau